Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo ele regira número 6 Green Joe, Bleach, é o tal do Hiro, né? Mais uma música do Hiro que lançou Estou curioso, é um título já que eu gosto bastante, número 6, ele seria o... Espada, número 6, isso O que já é uma coisa que me agrada bastante esse título, porque eu sempre comento, né? Que eu acho que uma coisa que vai sempre muito bem para títulos de música são já títulos que os personagens carregam Isso até faz tempo que eu não comento, na verdade, porque isso anda acontecendo bem raramente É uma coisa que cai bem, sabe? Títulos que o personagem já tem, o Green Joe já tem o título, né? O Espada, número 6 Então, um título que seja número 6 acaba caindo muito bem com o personagem Até se disser bastante dos outros títulos dele Dos outros títulos, no caso, de outras músicas, né? Sobre o Green Joe Então, ótimo título, estou curioso De que maneira ele vai falar sobre esse personagem Faz tempo que eu não vejo nada sobre Bleach Green Joe, Green Joe Eu sei quem é, eu estou lembrando de umas coisas deles Mas estou botando assim na minha cabeça em ordem Por assim dizer, o que eu estou lembrando dele Se eu seguir luta contra o Ichigo Depois ele pega a Orihime para curar o Ichigo também Tudo, para lutarem de igual para igual Aí ele prende o Kyoho em uma outra dimensão Algo assim, se não me engano É, basicamente sobre o personagem, sim Eu lembro de outros detalhes Mas esse é o mais marcante mesmo Que eu lembro, né? Então vamos, espero que relembrar aqui nessa música Um pouco mais sobre o Green Joe Um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali Eu lembro que ele, se não me engano, foi o primeiro espada Eu acho, isso já é uma teoria minha Que ele, que... Quase derrubei umas coisas aqui Deixa eu só... Pronto É que eu chutei aqui com o pé na minha extensão Quase derrubei os celulares A luz aqui Enfim Essa é uma teoria minha De que ele foi o primeiro espada Que o Ichigo tenha enfrentado Porque eu sei que ele confronta o Ichigo antes E... Só que se não me engano Ele nem usa algum tipo de poder dele Não lembro agora exatamente Mas é isso que cria a minha teoria De que ele provavelmente foi o primeiro espada Que o Ichigo enfrentou Agora se foi, realmente eu não tenho certeza Mas eu acredito que tenha sido sim Enfim, então vamos ver em 3, 2, 1 E já Eu sou uma juca Vindo do roo é como Batei a minha raça Pra evoluir no fim de todo E foi graças a essa força Que chegou a minha vez Agora eu sou o Grimmjow Espada número 7 Ok Tô gostando desse início É ali que ele se enfrenta a primeira vez Substituto? Por que é o substituto? Socos e socos de passo de novo Pra mim ser tão fraco Com poucos copos de laser Melhor se treinar Se quiser me parar O que paga da vida Arrussando você É ali que ele se enfrenta a primeira vez É ali que ele se enfrenta a primeira vez Então cheia a primeira vez No clima do r irgendwelso Tá tudo mais Que ele se enfrenta a primeira vez O nome do personagem é uma coisa que eu gosto bastante Não sei quem ele matou... Lope? Não lembro desse nome O nome do personagem é o melhor combate Porque eu quero usar tudo que tem aqui dentro Será feira contra a feira rumo A corte de lacera sabe que agora já era O Shinigami cai por terra Yeah! Agora tudo acabou Desgastrou! Parece que o poder não foi o suficiente Pra te derrotar Sua força é inigualável Quando se trata de quem se ama Mas não esquentar Na próxima pantera ganha Depois de volta o combate Pois se destruíram ruas com o mundo Oh, ele voltou Já perguntou o próximo a quando Mas... Eu vou te dar uma força Mas não confunda E você só me ajuda e mais porra Nem eu Quero saber quanto o seu poder se tornou grande Depois dessa guerra que vem a rebaixa Então a sequência é da N Que pena que toda a sua força será inval Você não me viu chegar Com minhas garras posso ver Seu coração na palma da minha mão Esse é o giro da pantera Soarei esse mundo tremer Chee de quem sabe não quem eu sou Eu ferai como uma fera Eu sou o número seis Dreamgirl Isso é o giro da pantera Soarei esse mundo tremer Chee de quem sabe não quem eu sou Eu ferai como uma fera Eu sou o número seis Dreamgirl Hum, ok. Nossa, me surpreendi agora, porque eu devia perguntar, tipo, ué, mas ele não morre, que próxima vez é essa que ele traz ali na sala da música? Mas não, ele vai voltar, pelo jeito, nessa última temporada que você tá tendo, né, esse último arco de Bleach. Hum, se eu não estou olhando, eu deveria começar a olhar Bleach, hein, que é um anime que eu queria muito olhar, mas eu tô enrolando, tô olhando outras coisas, eu tô olhando antes também, nossa, tô amando tanto olhar antes também, mas eu deveria olhar Bleach, porque eu gosto muito de Bleach pelas músicas, né, mas eu gosto bastante, mas gostaria de realmente poder entender melhor dentro do anime, mas, olha, bom, teve muitos pontos que me chamam muita atenção nessa música, que é uma breve introdução sobre o personagem, inclusive na edição eu mostro ele como uma pantera mesmo, me dá uma teoria de que ele era daquele modo, e graças ao Aizen que ele obteu aquela forma mais humanoide, hum, acredito que foi, é, provavelmente mesmo por causa do Aizen, né, é, porque não teria sentido ele, meio que conseguir ter uma forma humanoide e depois sim o Aizen chegar e tudo, então eu imagino que ele realmente fosse daquela forma, possivelmente, detalhe, possivelmente algum de vocês já me explicaram nos comentários, mas eu não lembro, tá, possivelmente ele, assim como os outros espadas, deviam ter outras formas físicas, mas o Aizen talvez tenha moldado eles de uma maneira mais humanoide, daí sim que eles ficaram vestindo como sendo espadas, daí sim que ele passou a ser o Grinchow, espada número 6, né, ah, em falar em espada, número 6, uma questão que eu já tinha teorizado algumas músicas atrás sobre o Grinchow, hum, qual que foi? Foi de, ah, não vou lembrar agora, mas, que o Crono, acho que foi a que o Crono lançou, é, eu acho que foi a que o Crono lançou sim, que eu tinha teorizado de que ele, talvez, tenha traído o Aizen, daí me explicaram que ele não necessariamente traiu o Aizen, mas que também não tava tão, assim, seguindo as ordens dele, a risca, então eu imagino que justamente por isso a Aizen tenha tentado substituí-lo, colocando aquela tal de Lupe, mas ele ainda assim se enxerga como número 6, se enxerga alguém que não vai ser substituído e a mata, que era até um ponto que eu não tinha visto falar em nenhuma outra música sobre o Grinchow, isso que eu já escutei vários, nós já escutei umas 6, eu acho, aí eu já escutei bastante músicas mesmo do Grinchow, músicas que às vezes não eram só dele, mas era deles com os outros, por exemplo, sabe? É, então acho que é realmente a primeira vez que eu ia falar naquela tal de Lupe, ele traz aquela questão ali com o Ichigo, a luta deles e tudo, né, tem a primeira luta, né, que é o primeiro encontro deles, aquela que a Roku já tava junto, que era a que eu lembrava, né, por isso mesmo que naquele momento que eu teorizo que ele tem sido o primeiro espada que o Ichigo tenha enfrentado, mas pra frente o acerto de contas, né, de quando ele pede pra Orihime cuidar lá, curar o Ichigo, mandou o Kyoha pra longe e tudo, né, para que eles pudessem ter a sua luta. E quando ele vai falar de Bankai aqui nessa música, nossa, saiu muito bem, poxa, foi um ponto que marcou muito, que chama muito a atenção a maneira como sai aquele Bankai ali, bem, como pode dizer, parecem como um grito mesmo, sabe? O que inclusive cai realmente muito bem, porque pega muita surpresa, eu não imaginava que ele fosse trazer um Bankai daquela maneira, assim, que ele realmente ainda se estende assim mais um pouco quando ele ainda começa a próxima frase, então, olha, foi muito marcante, soou muito bem e eu gostei bastante, nossa, foi muito bom mesmo. Qual é o outro ponto que eu gostaria de contar? Ah, mais pra frente ele traz ali o Desgarrom, 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 acho que seria, não sei, não sei exatamente como seria, seria Desgarrom ou Ron, Ron ou Ron, não sei, mas é porque eu tinha visto há um tempo atrás na música do WL que ele tem sobre as espadas, que ele fez o Green John e no final ele fala Desgarrom, Des... Não, agora, estava, estava, estava na minha cabeça, mas agora eu, pera aí, será que ele falou Desgarrom ou Desgarrom naquela música? Não, mas acho que ele falou Desgarrom da WL na música dele, e eu acho que o Heroes pronunciou Desgarrom também, não sei, não tenho certeza, que ali na edição eu juro que eu ouvi assim só um R, por isso que eu achei que possivelmente fosse Desgarrom, não, mas se bem que parece que Desgarrom soa melhor, ou Desgarrom, não sei, mas de qualquer forma é uma técnica do personagem, isso é sempre um ponto que eu sempre comento, né, uma das coisas que eu mais gosto de ver em músicas gay que são técnicas do personagem, poderes, habilidades, habilidades no geral, porque eu acho que isso deixa a música tão, mas tão divertida, sei lá, é um, não sabe, um brilho a mais na música, algo que acaba marcando, algo que acaba chamando atenção, pelo menos pra mim, quando eu vejo técnicas dos personagens na música, sempre me chamam muito mais atenção, então eu diria que nessa última parte ali, claro, fora ali a parte de quando ele aparece ali, já coisa ali do mangá, mas foi o momento mais marcante ali, aquela luta dele contra o Ichigo, né, do aceito de contas, que é o Orihime Kuro Ichigo, que ele manda o Kyoa pra bem longe, sabe, aquele ponto ali foi meu favorito da música, aquela luta dele da forma como ele traz, que é muito bem. E aí sim que entrou a minha surpresa, que eu já comentei antes, eu vou dar uma breve comentada aqui de novo, que eu fiquei muito curioso, ele falando a próxima vez, virava que ele realmente morria ali, eu tenho uma teoria de que ele realmente tenha morrido, mas tenha sido revivido futuramente para ajudar, mas eu acho, não sei exatamente o porquê ele ajudaria, então eu fiquei muito curioso, porque a primeira vez que eu vejo falado nessa questão dele aparecer ali naquele último arco, para poder ajudar, pelo jeito. mas acredito que tenha sido contra um dos servos do rei, eu acho, eu acho que sim, porém não tenho certeza também. Enfim, e o refrão, um ótimo refrão, ele utiliza bastante até o nome do personagem, Green Joe, e a questão de ser espada número 6 também, mas o que mais me chama a atenção desse refrão, foi o Green Joe, a maneira como ele usa mais de uma vez, o que cabe muito bem na verdade, essa questão de usar o nome do final do refrão, principalmente, é uma coisa que eu sempre comento, o nome do final do refrão, é uma coisa que sempre quer ver, porque o final do refrão já é um ponto que a gente já marca naturalmente, então já vendo o nome do personagem, que é uma coisa que eu também gosto muito de ver nas músicas, para mim, pelo menos, acaba me chamando ainda mais a atenção, então, eu acho que poderia definir essa música, principalmente esse final, final não, depois ali do primeiro refrão, com a palavra marcante, eu diria, muitos momentos que marcam, muitos momentos que chamam a atenção, que realmente, que não passam despercebidos nem nada, o desgarrão, ou desgarrão, não sei, o nome do personagem, ou aquele bancai, principalmente, o ponto que eu não conhecia, então, foi realmente uma ótima música, e acho que vai sim parar na minha playlist, de músicas favoritas, enfim, então, o vídeo foi esse, o link do vídeo original, vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, e até o próximo vídeo, tchau! tchau!